Agora é a hora De você falar com Deus A resposta vai mandar É só você reclamar O nome do Senhor Não deixa pra depois O que você pode fazer agora Não deixa Dobre seus joelhos Conta para Deus Todo seu problema Ele vai te ouvir Seus olhos estão atentos Vai dar ordem aos seus anjos Para entregar A bênção pra você Operando meu Deus Quem pedirá Ele vai abençoar você E ninguém impedirá O milagre vai acontecer Operando meu Deus Ele vai abençoar você E ninguém impedirá O milagre vai acontecer Deus vai fazer Deus vai fazer Um grande milagre acontecer Deus vai fazer Vai ser hoje Eu posso ver Os anjos de Deus Entregando a bênção Pra você Operando meu Deus Quem impedirá Ele vai abençoar você Ele vai abençoar você E ninguém impedirá O milagre vai acontecer Operando meu Deus Operando meu Deus Operando meu Deus Operando meu Deus Quem impedirá Ele vai abençoar você Ele vai abençoar você E ninguém impedirá O milagre vai acontecer Ele vai abençoar você Ele vai abençoar você E ninguém impedirá O milagre vai acontecer Ele vai abençoar você E ninguém impedirá O milagre vai acontecer Vai ser hoje Eu posso ver Ele vai abençoar você E ninguém impedirá O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Tchau, tchau.